Desafio-te da próxima vez que estiveres perante uma decisão de compra, abrires uma calculadora de juros composto. Decidiste não gastar esses 500€, mas investi-los. E agora, em vez de 500€, tens 2.500€. Vamos então pagar aqui numa calculadora de juros composto e colocar aqui há uma tendência de cairmos na tentação de focar em ter mais dinheiro ou ter mais coisas, porque achamos que se tivermos isso, é aí sim é que vamos sentir-nos felizes e realizados. Bem-vindos de novo ao canal, eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela e neste canal falamos sobre poupar, investir e ganhar dinheiro com o objetivo de alcançar a independência financeira. Obrigada a todos que apoiam a minha missão de aumentar a literacia financeira em Portugal, deixando o seu gosto, comentando o vídeo, subscrevendo o canal. É muito bom perceber que este conteúdo vos ajuda de alguma forma. Bom, e hoje vou partilhar então uma estratégia que eu uso pessoalmente quando estou perante uma decisão de fazer um gasto que não é essencial, mas que naquele momento quero muito. E este vídeo é para as pessoas que querem deixar de fazer compras desnecessárias, mas têm dificuldade em assumir o controle sobre esta ação. Compram mesmo sabendo que não deveriam comprar. Eu acho que todos já passámos por isto, que é, quando vemos alguma coisa que queremos muito, sabemos que não precisamos, mas compramos à mesma. Aliás, a culpa disto eu nem considero que seja totalmente nossa, porque hoje em dia a sociedade é tão focada no consumismo que recebemos constantemente sinais ou mensagens subliminares de publicidade, sem sequer darmos por isso. Mas pronto, culpa nossa ou não, temos de lidar com isto e eu arranjei uma forma que me ajuda a mim a relativizar as coisas e evitar este tipo de compras desnecessárias. O primeiro aspecto que penso que nos pode ajudar é percebermos aquilo que queremos verdadeiramente comprar. E só relembrar aqui que não estamos a falar, obviamente, de compras essenciais, não é? São compras de produtos ou serviços que não precisamos verdadeiramente, mas compramos à mesma. Então, quando eu compro algo novo, compro por dois motivos. Ou compro porque aquilo me dá uma gratificação instantânea, que passa logo, não é? Ou no máximo dura alguns dias. Ou compro por aquilo que aquele bem representa. Se eu compro um vestido que me faz sentir mais confiante ou mais bonita, o que eu estou a comprar não é só o vestido, mas sim confiança, se calhar. Mas será que vou mesmo conseguir ser mais confiante com o vestido? Ou devo ir buscar essa confiança no outro lado? É nisto que temos de pensar quando estamos perante uma compra desnecessária. O que é que eu quero mesmo comprar? Na verdade, eu acho que há uma tendência de cairmos na tentação de focar em ter mais dinheiro ou ter mais coisas, porque achamos que, se tivermos isso, é aí sim é que vamos sentir-nos felizes e realizados. Mas pode não funcionar bem assim. Não é necessariamente por teres dinheiro que te vais sentir mais feliz ou realizado. Aliás, há muitos casos em que pessoas que se tornaram milionárias se sentem menos felizes, porque lhes falta muito mais além do dinheiro, não é? Que o dinheiro não consegue comprar. Então, o primeiro passo é identificar aquilo que nos faz felizes e realizados. E esta pergunta, apesar de parecer simples, é mais complexa do que parece. Para um pouco para pensar sobre isto. Imagina que tivesses todo o dinheiro que quisesses para gastar livremente. Por dia, podias gastar um monte de tanto que quisesses. 500 euros, 1000 euros. Imagina que fosses comprando aquilo que querias. Uma casa, outra casa para os teus pais, para os irmãos, sobrinhos, filhos. Compravas um carro ou dois. Pronto, agora imagina que já compraste tudo o que querias. Sentes-te feliz? E se sim, porquê? O que é que esse dinheiro comprou além dos bens materiais? Pensa um pouco sobre isso. Mas voltando aqui à compra desnecessária, que é nisso que queremos trabalhar. Se calhar até sabemos que uma certa compra não nos vai trazer realização pessoal. Apenas uma gratificação instantânea. Então foquemos naquilo que é realmente importante para nós. Se pensarmos sobre o que te traz realização pessoal ou felicidade, como conseguirias isso? Ao ter um trabalho que te faz acordar feliz todos os dias? Ao poder passar o tempo que tu quiseres com as pessoas que mais gostas? Ao viver livre de empréstimos bancários? Viver mortgage free, por exemplo? Esta compra aproxima-te desse objetivo ou afasta-te do objetivo? E para saber se a compra te aproxima ou se te afasta do objetivo principal, precisas de saber o que precisas para atingir esse objetivo. Se for, por exemplo, viver mortgage free, precisas de pagar o teu empréstimo bancário o quanto antes, não é? E ao fazeres essa compra, atrasas esse objetivo. Então se atrasa, não faz sentido fazer a compra. Se optaste por comprar a mesma, perdeste o foco do teu objetivo maior. Não é fácil conseguir focar no futuro em vez de ter a tal gratificação instantânea. Mas com vários passos pequenos vais conseguir chegar ao teu objetivo principal. Pode custar na altura, mas o futuro tu vai agradecer-te. Então agora vamos tornar isto mais visual. Vamos supor que recebeste o subsídio de férias ou o dinheiro do IRS, o que seja. Recebeste uma quantia de dinheiro que agora queres gastar, ou parte dele numa compra qualquer. E viste um telemóvel novo que não precisas, mas que eras. Ou uma televisão que não precisas, mas que eras, porque esta é a 4K e a tua atual não é. Então imagina que são, sei lá, 500€. Ponderas gastar esses 500€ porque sabes que te vai dar aquela gratificação instantânea. Mas sabes também que não devias. E eu acho que esta estratégia te pode ajudar a tomar uma decisão mais acertada. Se em vez de gastares os 500€, os investires. Vamos ver o que é que acontece com o dinheiro. Vamos investir os 500€ num produto onde possas capitalizar os juros, ou seja, beneficiar do juro composto para fazer crescer o capital exponencialmente. Vamos então pegar aqui numa calculadora de juro composto e colocar aqui os teus 500€, com uma rentabilidade de 8%, e mantens o dinheiro investido, sem tocar nele, por 20 anos. Não reforças este montante mensalmente. Vamos só olhar mesmo para os 500€. 20 anos depois, ficas quase com 2.500€. Portanto, tu decidiste não gastar esses 500€, mas investi-los, e agora, em vez de 500€, tens 2.500€, 5 vezes mais do que aquilo que tinhas inicialmente, sem fazer nada. Apenas meteste o juro composto a trabalhar para ti. Não é fixe? E agora, só por curiosidade, se investires mais 50€ mensalmente, ficas com mais 32.000€ ao fim de 20 anos. Já viste o poder do investimento? Neste caso, investir beneficiando do juro composto. Aqui em baixo, consegues ver a curva exponencial, o que está à laranja. E esta curva representa o juro composto. Se isto te parece interessante, deves querer saber mais onde podes investir, ou seja, em que produtos investir para beneficiar do juro composto. E já fiz um vídeo sobre isso, que deixo aqui em cima, para veres se quiseres. Portanto, o desafio-te, da próxima vez que estiveres perante uma decisão de compra, abrires uma calculadora de juro composto, e fazer então a simulação, para saber quanto é que esse montante pode valer daqui a 6 anos, se os investires. Gostaste deste tema e achas que pode ajudar? Então partilha o vídeo com o teu amigo, ou a tua amiga consumista. E, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e ganhar dinheiro, subscreve-te ao canal. Tchau! Tchau!